Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Vai, pode vagabunda, transa vagabunda É catucada na tua check, só socada na tua bunda Vai, pode vagabunda, transa vagabunda Catucada na tua check, só socada na tua bunda Pode, pode vagabunda, transa vagabunda Catucada na tua check, só socada na tua bunda Pega, 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 colega Segura, balança, balança e apega Pega, 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 colega Segura, balança, balança e apega É o DJ Robão, tá lançando a nova moda Na vinhada de 14, 15 e 16 já tá na pudaria e mude essa peca Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica, colega, segura, balança, balança e apega Pega da minha pica, colega, segura, balança, balança e apega Aviante 14, 15, 16, já tá na bugaria e mude essa peca, vai Pega da minha pica, colega, segura, balança, balança e apega Vai, pode vagabunda, transa vagabunda É catucada na tua chique, só socada na tua bunda Vai, pode vagabunda, transa vagabunda É catucada na tua chique, só socada na tua bunda Pode, pode vagabunda, transa vagabunda É catucada na tua chique, só socada na tua bunda Pega da minha pica, colega, segura, balança e apega Pega da minha pica, colega, segura, balança e apega